A falta de ambulâncias levou um médico do Inem a acompanhar um doente com sintomas de infarto até o hospital de Faro, no carro conduzido pela mulher da vítima. O caso foi denunciado pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. O estado crítico em que se encontrava o homem de 57 anos terá ditado a atitude de um médico de intervenção pré-hospitalar do Inem de Faro. Por volta das seis da tarde desta sexta-feira, uma viatura médica de emergência e reanimação deslocou-se com um médico para prestar apoio a uma vítima de infarto. Depois de o homem ter sido estabilizado no local, havia a necessidade de o transportar de imediato para uma unidade hospitalar. Mas como não havia ambulâncias disponíveis, o médico decidiu assumir o risco e acompanhou o doente num carro particular. Foi a mulher do paciente que conduziu o carro até ao hospital de Faro. O caso foi denunciado pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, que volta a criticar a falta de ambulâncias um pouco por todo o país. Ainda assim, destacou a coragem do médico do Inem ao assumir o risco do transporte num carro particular numa situação considerada urgente. As circunstâncias do caso vão agora ser averiguadas. Ainda assim, destacou a coragem do Inem ao assumir o risco do transporte num carro particular. Ainda assim, destacou a coragem do Inem ao assumir o risco do transporte num carro particular. Ainda assim, destacou a coragem do Inem ao Sinnar.